Não chamarem o slime E eles ainda ficaram mais fracos, foram nerfados, aparentemente Pra quem não entendeu, a barreira azul enfraquece os monstros e a roxa corta a comunicação Pronto Eu quero esse diretor de áudio em solo negro, também quero Foda Professor Onde ele tá aí, ó Fazendo uma viagem Visitando seus alunos Você também tá chorando Meu olho só tão suado Professor Professor Hype, hype, hype Sentiu Calma, calma, Chloe Não fica triste não, toma, pega isso aqui Ah Eu também iria Hum, uma continuação aí, ó Ah, que inveja Não vale, não vale Relaxa aí, galerinha, eu também tenho um presente pra vocês Ah 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 Kenya, você tá muito legal Você também, tá bem legal São fantásticas, não são? São tão bonitas No meu país No meu país tem uma moça super habilidosa chamada Shuna Eu pedi pra ela fazer e enviar pra cá Professor Obrigada Agora atenção, devem estudar direitinho É difícil dizer adeus, mas não quer dizer que nunca mais vamos nos ver Eu venho com um ranga pra visitar vocês Mesmo em nossa ausência, estudem direitinho É pra você visitar a gente mesmo Quando eu me formar, eu vou poder ir te visitar também, não vou, professor É claro, não tá esperando Eu vou fazer a cidade de Rimuru inteira receber vocês Professor Até a próxima Até mais, professor Que muita Fiquem bem Até logo Mestre Por que deu a máscara pela qual tinha tanto apreço? Ah, na real, eu não sei não Nem sabe Deu na telha Sem viz Também não sei porquê É Só sei que, por alguma razão, dar a Chloe parecia coisa natural a se fazer É Algo me dizia que era o melhor Faz sentido E eu aposto que a Shizu também ia ficar mais feliz se a máscara ficasse com a Chloe Ela com certeza vai cuidar bem da máscara E talvez ela siga os passos da Shizu e se torne corajosa Talvez ela vire até uma heroína, já pensou ranga? Será? Ranga Sim, meu mestre Ah, peraí Peraí, já entendi Lembra Que ele viu lá Que a pessoa do destino dele usava a máscara? É, essa menininha no futuro Foi o que eu falei ontem Ontem você falou isso? Foi Porque a gente tava achando esse tempo todo que era a Shizu Mas não é a Shizu Não, e era uma menininha Mas foi ela Aí por isso que eu falei Quando nós viu a Shizu a gente Ah, essa é a menina do destino dele Foi Foi eu que falei Foi, eu não lembro que você falou isso Foi Vamos voltar pra cidade Pra nossa casa Onde todos nos esperam Bem, vamos? Tô política Ai, muito lusa Bonitona E aí Jogos Tem uma da minha teoria Eu acho que a gente já deve estar longe o bastante Tem uma da minha teoria, né? Que coisa foi? Oui Minha teoria Não não, mano Estão ansiosos pelo seu retorno. Eu, Ranga, também estava com saudade. Ah, para, vai. Você estava comigo esse tempo todo. Mestre? Eu estou sentindo uma presença. O que é que você está fazendo? Ranga, entra na minha sombra. Sim. Monarca das sombras. Poxa. Mano, ele não tem cara de rabu? Assim, bem pequenininha. Habilidades que interferem no espaço-tempo, além da barreira, foram seladas. É impossível usar o portal dimensional. Ah, não. Bateu um mau pressentimento. Senhor Rimuru. Doi! Eita, olha lá. Isso é uma cópia sua? Senhor Rimuru, fuja, por favor. Está dando ruim já. Mas o que aconteceu? Inimigos. E eles vão muito além. O que aconteceu? Não, vai! Ih, mataram. O que é isso? Será que mataram? Por isso que é só o clore em si. O que está acontecendo? Ranga! Vixe, mano. E ele falou inimigos que vão além. O que foi dessa vez? Outro tipo de barreira de grande extensão envolveu área. Outra? Como assim? Dentro da barreira, habilidades foram seladas. Cria resistência! Resistência criada com sucesso. Entretanto, todas as habilidades ligadas à magia foram limitadas. Ah, não é possível! Ah, não é possível! Para começar, a criação de uma barreira desse tipo seria percebida pelo Soei e pelos outros. Se me prenderam na barreira antes que me avisassem do perigo por telepatia, eu devo entender que o alvo sou eu? E mesmo assim, qual é o objetivo disso? Essa mina aí chegando. Eu estou claramente uma ameaça assassina. Eu acho que eu vou ter um problema. Eu estou com os poderes restringidos antes mesmo de começar a luta. É uma estratégia complexa. Trabalho de um profissional. Acostumado a lutar contra monstros. Olha para trás do inferno. Olha o meu Deus. Teoria. Lembra? Quem quer ser daí? É a primeira vez que nos vemos. Mas eu acho que será a última. Ela veio sozinha? Quanta confiança. Uma cavaleira sagrada. Guardiões da lei e da justiça. Aliás, você criou uma teoria. Eu acho que a gente não se conhece. Você quer alguma coisa comigo? Você não está me confundindo com outra pessoa, não? É muito educado. Líder da nação dos monstros. E o Tempeste. Não, o alvo era eu mesmo. Por que você acha que eu sou o líder da nação dos monstros? Como pode ver, eu sou só um simples aventureiro. Não se faça de bobo. Temos informações secretas. Informações? O reino de Ingrácia tem olhos por toda parte. Olhos? Eu não estou entendendo. Quem me entregou? Sua cidade é só um obstáculo. Por isso, decide destruí-la. Como é que é? Portanto, é inconveniente para nós que você retorne agora. Será que compreende? Pretende destruir Tempeste? E já iniciaram o ataque? Será? Eu não sei. Ih, cara. Ela vai muito falar. É besta, é? Vai expor o plano. Ai, arrancou o braço? Arrancou. Eu ouvi. Não, foi nas costas. Você ainda não morreu. Sua força vital é igual a de uma barata. Morra de uma vez. Um vovô salvou o mestre. Você é mestre? Eu o entretenei no lugar do meu aprendiz. Não, esse vovô é foda, mano. O que foi, velhote? Ele tanca. O vovô tanca. Você me chamou de velhote? Falta de respeito aos mais velhos, moleque. Pra que ter respeito por você, se é só um velho? Caraca, a animação pica, mano. Você tá bem, Gobita? Eu tô bem, sim. O que me preocupa? São os movimentos do mestre. Estão bem mais lentos. Ai, tá nerfado, né? Ele não consegue usar o poder dele. Essa barreira mística tá enfraquecendo o poder dos monstros. Oh, mestre. Que surra, ele vai acabar morrendo, velho. Eu nem preciso usar o olho que tudo vê. Velhos combinam bem com o mundo dos mortos. Nossa, velho. Ai, não, mestre. Já era. Tanto sangue assim. Mestre. Foi bom. Olha os seus filhos da pele. Eu vou ter que me desculpar com o jogo depois. Gobita. Por que agora eu vou quebrar o brinquedinho dele? Ah, não. Ai, meu. É isso aí, Gobzi. É a mesma coisa que nada. Não, mas essa atitude aí é foda. Essa atitude dele que eu foda. Caraca, a animação tá outro patamar, mano. Tá meio fraquinha, mas você ainda pode ser meu brinquedinho. Continue rossmando. Você tá maluco. E esse áudio? Caraca. Não se preocupem. Não importa o que aconteça, nós os protegeremos. Vai, para de chorar. Assim não precisa ver mais nada. O medo não passou. Você tá nas mãos da senhorita Xion, tá tudo bem. Afinal, ele é forte pra caramba. Esse cara também é forte, mano. Sério. Mas ela tá nerfada. Você já era. Toma. Toma. Baixou a guarda, Ontário? Chegou a hora. Eita, um exército. É do bem ou do mal? É do mal. Socorro! Tô sendo atacado por monstros aqui. Me ajudem, por favor! Só vemos que monstros mudaram o país e viemos investigar. E encontramos essa confusão? Fuja! Segundo a lei da humanidade, daremos apoio a vocês, cidadãos inocentes. Fiquem tranquilos. Eruvi? Tatakai! X-Sousa, saquei-nou. Ah, bem nas costas. Nossa, é guerra total, mano. Morreu geral. Que caos. Mano, o slime vai... Ele vai ficar puto, fi. E ele tá aí ainda, cara. Por que querem destruir Tempest? Quem tá por trás disso e por quê? Fica perguntando, mano. Vai logo pra... Pra porra da cidade. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Mas é... Pagou pra ir. Mas pelo menos você poderia me dizer o seu nome? Não dá, tem uma barreira. Por que o monstros se interessa por apresentação? Ele come a barreira. Pra mim isso é tão irrelevante que já tinha até esquecido. Então eu vou me apresentar. Eu sou o braço direito do Deus do Império Sagrado de Rubérios. Chefe da Divisão da Guarda Pessoal do Papa e líder dos Cavaleiros Sagrados. Eita, tudo isso? Rinata Sakaguchi. Poxa, olha que tamanho. O relacionamento será curto, mas é isso. Você é a Rinata? Entendi. Então é você. Ah, é ela com o cara falando. Eu soube que era líder dos Cavaleiros Sagrados, mas também é chefe da Divisão da Guarda Pessoal do Papa. Vejo que é bem informado. Mas não me deixa feliz ser famosa entre monstros. É verdade que eu tenho duas funções. Mas isso não significa nada. Quem eu sirvo não é o Papa, mas o Deus Lúminos. Ai, espera um pouquinho. Eu tenho uma coisa pra falar com você. Não tenho interesse nas palavras de um monstro. Eu falei pra esperar. Conseguiu se desviar do ataque? Fiquei surpresa. Mas não esperava a menos do monstro que matou a Shizu. É hora de vingar minha professora. Eu já falei pra você esperar. Você é japonesa, não é? Eu também sou. Japonês? Isso mesmo. A Shizu tinha me pedido pra cuidar de você. A professora Shizu pediu pra você cuidar de mim. É. Ela estava muito preocupada com você. E eu já imagino o porquê. Isso não faz o menor sentido. Chega de piadas. Eu tô falando a verdade. Eu sou japonês. Eu fui esfaqueado. Eu morri lá e reencarnei aqui com um slime. Eu já tinha sido informada sobre você se dizer japonês. Não adianta manter essa farsa. Informada? Então o informante sabe que eu sou japonês? Mas quem... O que é isso? Quem será esse informante, velho? Quem é isso aí? Nossa, você quer mesmo brigar, hein? Então vamos disputar. Mano ou a mana? Olha só, tem senso de humor. Acredita que pode vencer dentro dessa barreira? Nossa. Nossa. O som é muito satisfatório, cara. Fala sério? Grave. A anulação de dor foi desativada. Ai, onde eu me meti? Tá sentindo dor. Apenas três acertos. Acho que eu não te dei crédito bastante. Caraca, muito foda, mano. Na moral, velho. Eu acho que eu vou me ferrar se ela me acertar mais vezes. Por acaso percebeu a natureza perigosa desses golpes? Vejo que tem certa inteligência. Essa mina é muito forte. Mas eu ia ficar ainda mais feliz se você me ouvisse. Resposta. Esta técnica não tem efeito físico. Hipótese. É um ataque direto ao corpo etéreo, ou seja, ao corpo espiritual. Eu não esperava que isso afetasse o meu espírito diretamente. Quanto mais eu aguento? Após mais três golpes, a vida cessará. Quer dizer que mais três ataques e tudo acaba? Nossa. É, parece que fui eu que subestimei minha adversária. É, subestimei o meu mesmo. E agora, o que eu faço? Não importa o que faça, você já foi envolvido. Esse campo sagrado é uma barreira absoluta contra a magia. Orgulho da Igreja Sagrada Ocidental. Então você está dizendo que os monstros presos na barreira são enfraquecidos. Dentro dessa barreira, as magículas são eliminadas. Então mesmo monstros superiores como você perdem grande parte da capacidade de manter a própria existência, e de usar o poder como sempre fazem. É, eu estou sentindo isso na pele. Parecia insatisfeito por eu enfrentá-lo sozinha. Normalmente para um trabalho desses eu nem seria chamada. Eu decidi vir por uma única razão. Olha. Ai, só falta um. Porque eu soube que você matou a professora Shizu. Eu estou tentando te explicar. Eu vou vingá-la com as minhas mãos. Ah, toma. Por isso eu quero muito te matar. É verdade. É como se eu tivesse matado ela. Mas a verdade... A verdade. O resultado diz tudo, tanto faz. Nesse mundo, ela foi a única pessoa que foi gentil comigo. Quando se perder em seu caminho, saiba que pode sempre se apoiar em mim. E agora, ela não está mais aqui. Esse é um sentimento que eu também não compreendo bem. Quem contou para Hinata sobre a morte da Shizu? Será que exageraram ao contar a história e me transformaram num vilão horrível? O que é isso? É claro que eu estou. Não duvido. Se você demorar demais, ficará sem ter para onde voltar. Se bem que eu não pretendo te deixar ir. Mas acho que ainda é cedo para você pensar que já venceu. Ativar a força extrema e fortalecimento físico! Ah, já era! Caralho! Ela observou os meus movimentos, previu o meu ataque e agiu em resposta! Que inferno! É quase como se eu estivesse enfrentando o grande sábio! Ah, meu Deus do céu! Ah, já era! Já era! Foi o terceiro! Ah, não! Não pegou, não? Não dá! Pareceu, mas não foi não! Ele é forte demais! Já acabou! Mas admiro que consiga se mover tanto dentro da barreira! Para ser sincera, eu te subestimei! Já acabou? Você não é capaz de me vencer! Por que você vai me matar se acertar o próximo golpe? Ah! Você sabe disso? A habilidade especial dessa espada, a arco-íris sem saída, leva o oponente à morte certa após sete golpes. Mesmo que seja uma forma de vida etérea. Caramba, velho! Você se saiu bem, mas já chega, não? Eu não pensei que me veria numa situação desesperadora. como essa. Mas eu vou continuar com a minha luta inútil. Eu não sou bonzinho a ponto de deixar que você me mate tão facilmente. Aviso, usando a habilidade única de generador, foi possível separar Ifrit e o espírito superior do fogo com o espírito de extinto. Ótimo! Boa! Olha lá! Espírito superior do fogo e Ifrit! O go-go! Nossa, meu Deus! Nossa, ele é muito bravo, velho! Que isso! Olha só, não imaginei que pudesse usar um espírito superior. Ele é outro patamar, mano. Mesmo assim, ainda é pouco pra usar numa luta contra mim. Qual que foi? O que você fez com o Ifrit? Ifrit, volta aqui! O que ela fez? Resposta. Ifrit foi alvo da apropriação forçada. Apropriação forçada? Tá dizendo que ela pode tomar a habilidade dos oponentes? Essa é a habilidade única que ela tem? Boa! Como os circuitos mágicos estavam conectados, presumo que a impediram de roubar. Renata Sakaguchi. Ela é um monstro que vai muito além do que eu imaginei. Você tentou tomar o Ifrit de mim? Nossa, que surpresa! Como você soube disso? Não importa. Você tá certo. Foi usando a minha habilidade única. A usurpação. A usurpadora. É como a minha habilidade gula? A gula? Será? Vai deitar comer ela, será? Parece que é hora de me decidir. Se eu receber mais um golpe, acabou. É que ele não queria matar. Só me resta usar um último recurso. Comei. Renata! Você não me deixa escolha. A Shizu tinha me pedido pra cuidar de você. Além da Chloe e das outras crianças. Mas acontece que eu tô meio sem tempo. Então foi mal, mas eu não vou conseguir pegar leve. Vou resolver no próximo ataque. Nesse caso, mostrarei um pouco do que sou capaz quando luto a sério. Prepare-se. Esse único ataque causará uma dor intensa que você nunca sentiu antes. E ela se garante também, né, velho? É. Ela fala como se ela tivesse certeza que ela consegue tancar. Porque ela sabe que ela é gravada. Morra! Arco-íris em saída! Desperte! Pula! Pula! A ordem foi aceita. A ordem será aplicada imediatamente. Ah, porra! O momento em que eu dou essa ordem, é como se a minha consciência desaparecesse afundando em trevas. Como se eu caísse num sono profundo. Naquele instante, minha consciência se foi. Maluco! Pula! Pula! Puxa! Doideira! Desperte gula aí! Porra, do nada, mano! Mas ainda acertou o golpe dela. Puxa! 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 Puxa!